Uma mulher de 42 anos foi presa por meio do cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de homicídio na Praia do Morro, em Guarapari, no estado do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil Capixaba, o endereço do alvo foi localizado e a prisão foi efetuada. E contra a detida havia um mandado de prisão que foi expedido pela comarca de Manhoaçu, na zona da Mata Mineira, relacionada a uma sentença de condenação pelo crime de homicídio. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. Aí figura aquela ideia, vou mudar de cidade porque nessa comarca aqui tem uma pena que eu tomei, que eu vou mudar de lugar que aí eu consigo tocar minha vida normal. Não toca, não. Primeiro que a consciência não deixa, né? Segundo que tem um sistema integrado de informações que proporciona isso aí. A prisão aconteceu. Olha aí. É.